A partir de agora, aqui, na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com a cantora e compositora Mafalda Minose, nascida na Itália, mas brasileira na canção. Minose está lançando o Sensorial, retratos em bossa e jazz, com músicas de Tom Jobim, Baden Powell, Chico Buarque, Toninho Horta, entre outros. Nós vamos bater um papo sobre a pandemia no mundo, falar sobre ações sociais e também falar sobre a Itália e o Brasil. Tudo online, em casa, na quarentena. Um grande prazer agora de conversar com Mafalda Minose, a querida aqui, é uma italiana, ela é brasileira, brasiliana, internacional, Mafalda Minose. Bem-vinda mais uma vez aqui na Hora do Rango, agora na quarentena, Colibri na quarentena e você também está na quarentena. Vamos falar um pouquinho de música, de tudo que você está fazendo e você está lançando, em plena pandemia aí, Sensorial, que é Retratos em bossa e jazz. É isso mesmo? Bem-vinda, Mafalda. Tudo bem? É isso mesmo. Antes de tudo, muito obrigada por esse convite e eu vi que você está se dando muito bem na quarentena, embora que você sempre se deu muito bem, né? Mais ou menos. Um jornalista experto. Pio menos, pio menos, pio menos. Não, não, não. E eu fiquei impressionada quando eu fiz uma entrevista com você alguns anos atrás, de tanto que você conhece de música, de tanto que você é curioso, explora, explora o convidado e mais que tudo explora a curiosidade de saber. Aquela sede de saber que alimenta a nossa alma, né? Exatamente. E você também tem uma, você conhece muito a música brasileira, da música italiana, a música internacional e é muito legal conversar, é um aprendizado também, sempre conversar contigo, que a gente troca figurinha e aprende muito. O ouvinte e o telespectador, agora nós estamos no YouTube, né? Eles também aproveitam, né? Porque a conversa vai longe. A primeira questão, assim, Mafalda, porque nós estamos nessa pandemia e você está lançando em plena pandemia um trabalho novo. Você não acha que é uma ousadia você lançar nesse momento, que está todo mundo segurando os trabalhos? Não, vamos guardar um pouquinho, vamos fazer live, depois a gente lança e tal. Por que você resolveu lançar agora nesse momento? Eu acho que a gente se deu, porque eu amo, desde sempre, cantar o repertório de um disco sempre ao vivo, logo depois ou até antes de gravá-los. Então, muitas vezes, eu estou em turnê o ano todo. Ou estou em turnê no Brasil, ou estou em turnê na Europa, ou nos Estados Unidos, e eu vivo em eterno turnê, porque eu acho que o artista deve ir mesmo em cima de um parco, exercer a função de musicante, que eu chamo. Ou seja, transformar as vidas através do canto, para que uma vida, não é simplesmente uma vida só, possa ser algo de alimentar sorrisos, alimentar sonhos, prospetivas, esperanças. Então, isso é muito difícil fazê-lo em casa, em um estúdio. Claro que a condição de poder gravar um disco em um estúdio, eu acho que dá uma dimensão diferente, uma dimensão mais profunda, que permite muitas outras nuagens que entram dentro. Mas o fato de que chegou esse maldito vírus, fez que a gente, eventualmente, aprendeu a viver de uma forma diferente, colocando algumas prioridades no lugar, eventualmente, certos, por quanto pertence à nossa vida artística. Porque muitas vezes a gente não tem tempo de fazer bem algo, ou de se concentrar mesmo no que você está fazendo, porque você já está correndo para poder apresentar isso e já criar outras, com uma sede quase infinita de gravar, de encontrar público, de vender, eventualmente, a própria arte, para que ela possa, de novo, compensar o seu desejo de produzir. Então, eu sou um pouco assim. Eu sou um pouco doente nesse aspecto. É uma doença muito bonita, muito positiva, mas é algo que nunca para. Eu gosto dessa adrenalina que a música gera em mim, as produções novas geram em mim, mas também tudo aquilo que eu já fiz. Já começa a ser um acervo de mais de 30 anos de andança. É muita coisa, são muitos discos, muitos fãs, e muitas coisas novas que também eu coloquei sempre no meio para me desafiar. Então, o fato de agora lançar isso, foi uma escolha que nós quisemos fazer, eu juntamente com o produtor do disco, por Rich, Marco Bisconti, que sempre me sustenta no escritório da Itália e no Brasil, para que nós possamos nos dedicar mais a fazer que as pessoas no mundo possam adquirir esse disco. Então, muitas vezes, eu não pude fazer entrevistas, não pude ter uma presença física nos lugares que me chamavam, que me convidavam. Às vezes, era Sudáfrica, às vezes, era Paris, às vezes, com o meu dia de manhã, Buenos Aires, com La Nación, etc. Aí você tem a desculpa do coronavírus para falar como é com você. Vamos fazer entrevista, porque a gente vai criar um laço ainda mais forte do que se fosse em uma entrevista presencial, onde não tem aviões no meio, não tem viagem no meio, não tem gastos a mais no meio, que muitas vezes limita também a divulgação de um disco. Não é nem tanto a divulgação, quanto a divulgação de um conceito musical novo, eventualmente. Agora, Mafalda, essa pandemia, a gente ficou sabendo antes, teve na China e tal, e atingiu a Itália muito fortemente. Então, eu queria saber se alguns parentes seus, que ainda tem lá na Itália, que você tem a família lá, como é que foi que você encarou isso? Porque onde você estava, você deve ter ficado assustada, porque naquele momento, o lockdown lá, o confinamento, e as pessoas de área de, o grupo de risco, no meu caso, gente mais velha e tal, O meu também. E um problema, assim, muito grande. E veio logo na Itália. Como é que você reagiu pessoalmente? Aí eu queria um comentário seu, porque lá na Itália, os parentes, conta um pouquinho como é que foi. Sim. Porque deve ter sido um impacto muito grande, não é, para você. Não sei onde você estava naquele momento. Absolutamente. Você estava aqui no Brasil? Eu já estava... Não, eu... A minha residência também é muito em Nova Iorque. Eu passo longos períodos em Nova Iorque. Então, até o período de Natal, ficamos fazendo um pre-lançamento desse disco, embora que não estava gravado, com músicos americanos na Itália, durante todo o mês de novembro, final de novembro. Ficamos, eu e o meu esposo, com toda a minha família, passando o nosso Natal lá. Que, para nós, é algo de, veramente, muito importante estar reunidos com a família e ter, eventualmente, a possibilidade também de rever amigos, parentes, que durante o ano todo nunca tem condições de poder fazer isso. Renovar os nossos votos, que também é bastante importante para nós, para a minha família. Renovar o espírito de integração, também político, social, político, porque a Itália, no final do ano, estava já vivendo um período em termos políticos bastante complicado, por causa do governo, se, então, saber como a cultura teria ficado, os organizadores dos festivais, etc. Então, a gente tomou um pouco conta de tudo isso, com o escritório que nós temos aberto na Itália, em Roma, perto de Roma, na minha região, chamada Marque. E o dia 3 de janeiro, eu cheguei em Nova York, para o APAP, onde me apresentei, depois continuamos se apresentando em várias outras casas e gravando o disco, exatamente durante, pouco antes da pandemia. Um disco que pegou todo mundo de surpresa, essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, mas, ao mesmo tempo, deixou a gente entender um pouco melhor, de longe, o que estava acontecendo na Itália. Porque eu vi, por exemplo, a minha família e muitos amigos perder... Só para as pessoas que não... Mafalda, para quem não sabe, de que cidade você nasceu, na região, explica... Você falou perto. Certo, eu nasci... Certo, certo. Eu sou italiana, 100%, porque eu nasci de pais italianos, avós italianos, etc., de todas as minhas gerações italianas, no norte da Itália, numa cidade chamada Pavia, bem perto de Milão, praticamente, a região do coronavírus. Exato. Exatamente, aquela região, Cremona, Pavia, Milão, Bérgamo, Lodi, aquela é a região onde praticamente surgiu o coronavírus. Mas depois, eu cresci numa região chamada Marca, que é no centro da Itália, perto da Toscana, do Lázio, da Umbria, perto de Santa Rita, da Caixa, San Francesco, da Sisi, uma região muito, muito, muito menos populosa do norte da Itália. é onde o coronavírus chegou um pouquinho depois, é um pouquinho mais leve, mas sempre chegou. E onde estava sua família naquele momento da pandemia, é isso? Exatamente, exatamente. Eu, verdade, eu sou uma pessoa muito ligada em geral com o ser humano, eu não consigo pensar, ah, minha família estava lá, estamos salvos, eu tenho famílias em toda a Itália, e aonde eu vou eu faço famílias. Você reflete bem aqui quantas famílias eu tenho aqui, entendeu? Então, quando você sabe de uma desgraça como é Brumadinho que aconteceu em Minas Gerais, e você está no outro lado do mundo, está na Itália, ou você está nos Estados Unidos e sente o terremoto devastante que pegou regiões da Itália, você se preocupa com os outros, você se sente parte de uma grande realidade que traumatiza a sua vida, o seu dia a dia, e começa a criar alternativas, soluções, a partir da minha família para solucionar quais que eram os problemas contingentes como a minha mãe de 79 anos sozinha, morando sozinha, em um núcleo habitativo bastante cheio de pessoas, embora que o vilarejo só tenha 15 mil moradores, e a minha sogra, e a minha cunhada, e os meus amigos, aí vai todo mundo, jornalistas, amigos, colegas, gravadoras, escritórios, festivais, via via que, porque sabe o que aconteceu? Dia 20 de fevereiro desse ano, de um dia por outro, de meio dia para outra hora da noite, a gente foi invadida pelo coronavírus. Não foi um, não foi como no Brasil ou como nos Estados Unidos, que começou a chegar devagarzinho para depois tomar conta. Na Itália, surgia de um dia por outro. Então, dia 21 de fevereiro, já estávamos com vários casos conclamados. E com uma situação política, gravíssima, aonde as oposições não queriam fechar nada. E o governo, eventualmente, queria fechar de uma forma mais blanda. Mas, o fato de cair a ficha e entender de quanto pudesse ser grave essa pandemia, a pandemia, virou somente depois de uma semana, dez dias. Mas já, já, as estruturas hospitalares já mostravam que não tinha a possibilidade de poder conter tantas chamadas. A estrutura nossa é muito diferente da estrutura americana, por exemplo, porque nós temos direito ao pronto-socorro, ao hospital, aos medicamentos, pagando pouquíssimo, pagando um valor chamado de ticket sobre os remédios. Mas se você vai no hospital, você não paga para o Brasil não tem nada. Então, todo mundo ou por medo ou porque mesmo tinha síntomas graves que ninguém sabia dar uma medida certa do síntoma, todo mundo ia para o hospital. O hospital não podia conter todo mundo. Então, foi um colapso de tudo. Foi um colapso dos prontos interventos, do pronto-socorro, foi um colapso do médico de base, que é o médico que sempre você tem que falar com ele antes de ir ao hospital. Foi uma tragédia onde podia ser enfrentada eventualmente melhor, sim. Podia ter sido um lockdown mais amplo, uma terra bem mais ampla do que foi feito, sim, podia ser. mas aí tem conflitos políticos, conflitos econômicos que fizeram muitos mortos, mas muitos mortos mesmo, já nos primeiros 30 dias. Então, nós chegamos a ter 35 mil mortos na Itália, prevalentemente no norte da Itália, nessa região que eu tinha falado antes. E isso, em proporção, considerando que nós temos 60 milhões de moradores, isso é um número muito, 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 muito grande, sempre considerando que uma vida já vale, é um valor inestimável, não é? Então, eu que estava em Nova York com meu esposo em trânsito, indo pelo Brasil, o dia do carnaval, o Marcos chegou aqui no Brasil para fechar um projeto com os consolados mineiros e fazer um projeto em maio. Aí, eu, honestamente, quis ser útil, quis ser produtiva, quis explicar tudo o que estava acontecendo em inglês a todos os meus amigos e colegas, em estúdios, nos shows, e eu fui a primeira artista a New York a cancelar shows. Foi a primeira em absoluto, eu criei um certo malestar, principalmente em duas casas de shows, porque eu fiz o Burland no dia 1º de março, eram duas sessões, eu fechei uma só, eu falei, não, eu vou fazer só uma e eu vou fechar com o público ou as mesas devem estar distanciadas umas das outras e longe do parco. E ninguém me entendia. Todo mundo achava que eu era exagerada. muito exagerada. É, mas você já tinha as informações da Itália, né, Mafalda? Você já tinha as informações da Itália. Você já sabia o que tinha acontecido lá, então você falou, vamos fazer a precaução aqui, porque... eu não fui muito bem vista, eu não fui muito bem vista. Não, agora você é bem vista, né, porque os caras perceberam a Mafalda... não, foi muito interessante isso, porque no dia 6 de março eu fiz um show de aniversário de um grande empreendedor industrial a Brooklyn, e no lugar onde eles entraram em um dos maiores lindos shoppings de Brooklyn, novo, novo, bem embaixo do ponte, do Brooklyn Bridge, e aí eu falei, eu venho a cantar, mas eu não posso cantar com pessoas idosas, porque eu não sei se eu estou com coronavírus, eu não sei se vocês estão, e eu não quero mais de 20 pessoas nessa festa. Agora, se vocês querem continuar fazendo essa festa, senão, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum, iremos fazê-la em outro tempo. Então, o irmão do... do... festejado do cara que estava fazendo aniversário, morreu de coronavírus, depois que o dividido. Nossa, olha. E eu quis, mic pra mim, o mic é pro Pô, porque era a guitarra e voz, e eu quis quatro mic pra 20 convidados, porque todo mundo queria cantar junto comigo. Então, podem imaginar, é muita responsabilidade pras pessoas que fazem o trabalho da gente. Muitas vezes, a gente deve pegar algumas decisões que são absolutamente impopulares e que podem te colocar numa situação de grande frustração pra não saber como poder explicar. Mas eu fiz, e eu nunca vou esquecer, porque a luta... uma falda de assumir um negócio que pra eles era um meio absurdo, mas viu o que aconteceu depois. Eu sabia que estava acontecendo. Eu sabia. Outra coisa, eu não posso esquecer o fato de te contar, colibrir, que o Marco, tudo bem com o meu empresário, dá muitos, muitos anos, além do meu esposo, estamos juntos, dá 35 anos. Mas o Marco estudou até 32 anos, ele é médico, ele é neurologista. Ele está cheio de amigos médicos. Claro, ele deixou a profissão, mas o testemunho do nosso casamento é uma das maiores médicos da cidade da gente, uma cheirada. E ela cuida muito de pessoas pobres, de pessoas que não têm recursos econômicos, que não podem comprar os medicamentos, que não podem recorrer a uma cama de hospital assim, com uma ligação. Então, ela fazia um relato pra mim e pra o Marco, assustador, assustador. E a coisa que mais chamou a nossa atenção foi que o Marco chegou no Brasil, o dia do carnaval, o dia 25, 24 de, terça-feira mesmo, o carnaval, acho que era 25 de fevereiro, de manhã. Ele ficou espantado, que foi uma falha. Eu nunca poderia imaginar que já no Brasil eles estão já tomando os primeiros previdências. No aeroporto, no táxi, ele chegou aqui de Uber em casa, ele já tinha visto pessoas que já estavam mantendo distâncias. E as pessoas já estavam tomando menos previdências. A gente tinha informação da Europa, tinha informação da China e tudo mais. Mas mesmo assim, ainda rolou o carnaval, né, Marfalto? Não, não, com certeza. Inclusive, Simoninha me conta. Simoninha. Eu sou muito da minha irmã Simoninha. Ele fez um carnaval com mais de um milhão de pessoas na rua, certo? Pois é. Mas o fato que muitas vezes se fala mal do Brasil, não, aqui, não no exterior, aqui os brasileiros falam, ah, porque a gente aqui não está nem aí, todo mundo na praia, todo mundo aqui. Eu vi que tive um comportamento extremamente responsável no Brasil e continua tendo um comportamento que pode ser de exemplo para muitos e muitos outros países, inclusive para a Itália. Beleza. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de música, vamos falar do sensorial, Retratos em Bossa e Jazz e vamos ouvir uma música, né, Marfalto? Vamos ouvir a felicidade. Já que a gente está falando de pandemia, coisa meio down, meio deprimente. Sim, sim, mas é bom falar também. É bom falar, não, acho que você tem que falar. É muito legal falar. Mas bem para a gente até exorcizar aqui todos os... Com certeza. O espírito ficar mais leve e tudo mais. Tem que comentar tudo mesmo. Vamos ouvir a felicidade. A felicidade. Então, no caso Jobim, Vinícius de Moraes, você gravou que abre o disco, né? Abre o álbum, exatamente. E tem um trecho de consolação do Baden e do Vinícius também, não é isso? Ah, você sabe tudo, exatamente. Chamou mesmo. Chamou mesmo, lá no meio, chamou, surgiu de nada. Ai, ficou tão bacana. Um trechinho de consolação no meio da felicidade. Tem a consolação e a felicidade. Vamos rodar agora? Roda, roda. Vamos ouvir agora a felicidade com a Mafalda Minose que abre o disco o Retratos em Bossy Jazz Sensorial. Vamos nessa. e ao passo a passo. Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade Uma pluma que o vento Vai levando pelo ar Boa tão leve Mas tem uma vida breve Precisa que haja vento sem parar A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia De rei ou de pirata jardineira Pra tudo se acaba na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade Como a gota de orfai Numa pétala de flor Brilha tranquila Depois de leve oscila E cai com ombro a lágrima de amor A minha felicidade Estou sonhando Estou sonhando Nos olhos do meu namorado É como esta noite Passando, passando Em busca da madrugada Fale baixo, por favor Pra aquele acorde alegre Um dia Oferecendo beijo de amor Fale baixo, por favor Fale baixo, por favor E cai com ombro a lágrima de amor Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar O melhor era tudo se acabasse 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 É uma banda cheia de energia E eu quis de vez em quando simular até um sopro Sem vergonha Que vale Se não tá a pronúncia correta É a mesma coisa Eu vou cantar italiano Eu posso até aprender com você O curso Mafalda Minose de italiano Mas não vai ser grande coisa Vai ser com aquele acento brasiliano Não vai ficar mais ou menos Então nunca fique exato Mas o importante é que você Sabe a música, a letra Você valoriza a harmonia, a melodia E a letra da música E sabe que tá cantando Esse disco é uma homenagem imensa Profunda Muito sentido a Vinicius de Moraes O Vinicius tá presente em muitas músicas Seja aquela escrita pro Toquinho Aquela do Baden Aquela outra do Tom Jobim Na realidade eu acho que Vinicius tá um pouco Nas canetas do Chico Buarque Na caneta do Caymmi Eu penso que é impossível poder compor uma boa lírica no Brasil Sem pensar, sem rever Sem revisitar de novo O que o grande poeta escreveu De forma única Única e defensível E lá na Itália Especialmente pra quem já foi pra Itália Como eu que sou frequentador Assido O Vinicius é muito querido Entre os músicos Ele abriu as portas O Toquinho tem hoje um espaço forte na Itália Por conta do Vinicius de Moraes Que não só como embaixador Como homem diplomata e tal Ele tinha relação com todos os intelectuais Italianos importantes Os poetas O Sérgio Bardotti Exatamente Uma canção dele Que é uma tradução do Toquinho e Vinicius Sérgio Bardotti Que era um cara da Rai Produtor E fazia as versões em italiano Das músicas Como ninguém Como ninguém E conhecia Eu sei Eu me admiro muito Sérgio Pena que não conheci Não tive a oportunidade de conhecê-lo Mas ele traduzia Pro italiano A música do Chico Buacchi Por exemplo Que era perfeito Não só traduzia Ele adaptava Então ele tinha uma noção Das duas línguas E era um intelectual Um cara Uma figura Queridíssima na Itália Quando se fala dele Nas emissoras de TV De rádio Da música popular Todo mundo fala Do Sérgio Bardotti Enfim E dos poetas italianos Também Que trabalharam Tivemos também Ivano Fossati Que fez um trabalho Belíssimo Com Chico Buarque Principalmente aquela música O que será que será Do Chico Exato Mas no caso Foi Algo Um dos discos Mais importantes Também Não somente Porque Trazia uma nova cultura Absolutamente nova Naquele tempo Porque na realidade A Bossa Nova Já tinha chegado No final dos anos 50 Talvez Bem mais forte Em 63 Mas precisou Passar muito tempo Antes Que esse tipo De música Pudesse ser Apreciada Porque Era a época De hurlatores Em Itália Era Tony Dallara Eram aqueles cantores Que jogavam Urlavam Urlavam Gritavam Gritavam As próprias razões De canto Tipo aquela música Come Prima Que foi Cantada Da Tony Dallara Ele de verdade Apresentou A Itália De um jeito Tão diferente Que não era Não era Em sintonia Com o que Os italianos Eram acostumados A ouvir Na rádio E mais que tudo Nos festivais De Serremo Então A Bossa Nova Era Já na época Uma música Que quando chegou Ela não atingiu De forma geral Não virou Não se popularizou Mas foi Uma forma De 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 Eletrizada De consumir música E de fazer disso Algo de extremamente Elegante Principalmente Porque tinham Alguns Jornalistas Como Janeminar Muito amigo Com o Sérgio Bardotti Que eles Amavam tanto Mas tanto Mas tanto O Brasil Que eles também Fizeram questão De vir pra cá E conhecer melhor Mais por próximo O que significava Ser brasileiro E numa terra Tão rica de música E aí eles Conseguiram Traduzir isso Não somente Em termos Práticos Mas também Em termos Sentimentais De emoções E aconteceu Que a grande Imensa Incrível Ornella Vanoni Conseguiu Fazer um dos Discos mais Lindos Italianos Absolutamente Italianos Onde tem Muitos Que nem sabem Que eram versões De músicas brasileiras Como Poeta O meu poeta O samba De uma rosa O la voglia Muito, muito bonitas Tanto quanto As músicas da rádio Dos anos 50 Final dos anos 40 Canções Como Parla-me Da Moremariu Canções Que eram Cantadas Até 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 Em filme Viraram Assim Preciosas Ainda mais Porque foram Revalutadas Através A Bolsa Nova Revalorizadas Realmente Revalorizadas Pronto Revalorizadas Importantíssimo Também Como intelectual Poeta Absolutamente Que ajudavam E ele Ele fez Essa ponte Com Vinicius Com os músicos Brasileiros De levar A música brasileira Para a Itália E da Itália Para cá Depois Trouxe Sérgio Indrigo Por que Era assim Tão Incrível O Ungarete Ninguém Poderia Imaginar Que Giuseppe Ungarete Podesse Participar De um Projeto Vamos Falar Entre aspas Lúdico Ele Um Académico Italiano Um Escritor Um Poeta Um Poeta Que também Escreveu Muito Sobre A guerra Sobre Os Carros Armados Assim Um Poeta Que tinha Nascido No final Do Do século 800 E que Ele Não podia Nunca Imaginar De poder Ter uma Redenção Emotiva Através A música Brasileira Mas ele Se apaixonou De uma forma Tão Grande Tão Incrível Que ele Criou Uma parceria Junto Com Vinicius De Moraes Com Toquinho Com Ornella E virou Um disco Épico Verdade Grandes figuras Da música E também Aqui Para nós Da minha geração Que eram os garotos Nos anos 60 Tinha muita Música italiana Que hoje Não tem tanto Tem pouquíssimo Em relação Aos anos 60 Que era toda A música jovem Italiana Com Rita Pavone E tinha E tinha fim Certo Mas era Completamente Um outro Outro Argumento Era outro Argumento Era outro Argumento Porque tinha Muita Estereofilia Durante Todo aquele Período E essa Estereofilia Continua Para Ao longo De mais De 10 anos Rita Pavone Pepino DiCaprio Que são figuras De inestimável Inestimável Talento Mas mais que tudo As bandas Como o Equipo 84 Eles pegaram Músicas inglesas E músicas americanas E fizeram traduções Traduções Data e o Martelo Por exemplo Exato É uma versão De uma música If I Had Hammer Exatamente E sabe de quem é a tradução Por acaso Lembrei agora De quem é a tradução Para o italiano Do Data e o Martelo Sérgio Bardotti Sérgio Sérgio fez muito Muitas versões Sérgio Bardotti Fez a versão Dessa música Por italiano Enfim Tinha uma relação Tinha a música jovem Nos anos 60 Influenciando Aqui em São Paulo E depois Como você falou A Bossa Nova Essa relação Dos intelectuais Via Vinícius de Moraes Sim Mas tinha música também Se eu lembro bem Semáforo Rosso Do Paulinho da Viola Sim Tem músicas Que eram absolutamente Lindas Esteticamente lindas Isso que importa Quando Quando se apresenta Tanto que eu não Eu não posso Não cantar Também Toquinho Eu não posso Pelo menos uma Eu devo fazer Devo Porque Toquinho Fez um trabalho Belíssimo Sim E está seguindo Seguindo Essa rota Aberta pelo Vinícius E portanto Os outros músicos O Chico Também Todos Vamos ouvir mais uma O Vivo Sonhando Do Antônio Carlos Jobim Só que tem uma gravação Só que tem uma gravação Que é no Birdland In New York City Olha só que chame Vamos botar essa? Na minha casa É o Birdland Eu cantei muitas vezes No Birdland Modestamente Modestamente Com toda a modéstia Do tempo Mas eu agradeço E falo Porque o dono Me deu essa oportunidade Que bom De cantar também Em italiano Não só em português Pois é Mas eu estou brincando aqui Mas para quem não sabe É um verdadeiro santuário Da música do jazz E da música instrumental De Nova York O Birdland É famosíssimo E a Mafalda Minose Vai passeia por lá Porque ela Tem um trabalho dela Incrível Vamos ouvir então Vivo Sonhando Do Antônio Carlos Jobim Gravação feita lá No Birdland In New York City Roda! Uhul! Ihu, iu, iu Iu, 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 iu No Ibu Sonhando, Sonhando Teu ouço a mim No Ibu Sonhando, Sonhando Teu ouço a mim Música 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 Você está ouvindo Colibri na Quarentena Estamos de volta aqui com a Mafalda Minose falando Primeiro ela falou de pandemia, ficou assustada também com a família na Itália, quem não ficaria, né? Mas tomou providências enérgicas e firmes para seguir aí, agora você, todo mundo já te dá razão, né? A Mafalda naquele dia lá na época, agora te dá uma razão, a Mafalda tinha razão e tal, tudo bem. Mas sabe o que é? Eu, como você, sempre, repartei, sou uma pessoa muito sincera, sou um livro aberto, não tenho segredo nenhum. E com você, Colibri, me sinto de falar em família, chega um ponto que é muito duro, é muito duro ter uma data, trabalhar, ter um percurso, um caminho, traçar um caminho, mas que tudo é isso que é difícil, muito difícil. O dever, o dever, sabe? De desbravar, eventualmente, outros caminhos, deixando para trás, eventualmente, outras produções para abraçar outras possibilidades, né? Começo disso que você está fazendo comigo, na minha carreira. Mas isso custou muito, muito, muito. Custou em termos de sacrifício, custou de deixar o Brasil para ir em novos, sabe, em outros lugares. Eu sempre gostei muito de cantar jazz, muito, desde sempre. Então, ter uma convivência, você não pode fazer um disco de jazz, estar em Nova Iorque, assim, uma semana só para gravar, não tem sentido. Então, pelo menos em termos musicais. Então, aconteceu que não foi fácil montar uma agenda tão bonita como a gente tinha até final do março, comecei de abril, assim. E eu falei, também, mas essa é a vida, se isso é o que deve ser, será feito. Provavelmente, a gente toma essa decisão e depois, quem sabe que verá, não é? Quem sabe que verá. É, depois, nunca se podia imaginar que eu cheguei aqui, porque eu não tinha voo para poder ir para a Itália, porque a TAP me cancelou, o voo New York, Lisboa, Lisboa, Roma. Mas eu consegui embarcar e vir para cá, porque também eu tenho residência no Brasil, sabe? Então, para mim, eu fui uma escolha, eu fui uma escolha, eu falei, eu quero estar no Brasil, eu quero estar perto do meu coração bate muito forte aqui no Brasil. Sou cheia de amigos, sou cheia de oportunidade, possibilidade, pessoas com quem eu posso dialogar de uma forma mais aberta. e posso ser mais útil também para a minha família, para os meus amigos na Itália. E aconteceu que eu comecei alguns projetos filantrópicos bem bacanas. É, isso é bom, eu ia perguntar exatamente isso. É, comecei a levantar o dinheiro, muitas pessoas me ajudaram, começamos a entregar muita comida em muitos lugares, onde tive recursos de tantos, tantos amigos, até firmas grandes com quem eu sempre trabalho, como é Balduco, assim. Mas também pessoas comuns dentro do meu prédio, fãs, mandando dinheiro, mandando cestas. Então, foi uma das experiências mais bonitas que eu tive. Durou todo mês de abril e todo mês de maio, até meado de junho. E a gente conseguiu, não foi tanto, afinal, mais ou menos foram mil, mil quinhentos, mais ou menos quilos de comida, não é? Mas foram entregues na mão das pessoas, das famílias. Isso é muito importante. E o, quem ganhou fui eu. Sem dúvida. Mas quem me acompanhou... Agora, Mafalda, não é novidade para você, ações sociais. Eu leio sempre que você escreve aqui o material seu e eu sei da sua história. Você já fez em vários outros lugares, independente da pandemia. Na pandemia você atuou aí fortemente, você já está explicando. Mas você tem outros projetos sociais que você investiu, trabalhou, ajudou. Aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, não é? Eu sei. Fale um pouquinho desses outros projetos que você está sempre ligado e está ajudando. Fale. Olha, não sei se é o caso, porque todo mundo faz muito bem para muita gente. Não, mas você especialmente... Como eu posso te falar? No sentido que... E eu faço porque para mim é uma exigência. Pronto. Eu me sinto muito bem. Eu sou uma pessoa que me liga muito com as pessoas. E eu sou uma vira-lava. Eu fui embora de casa muito, muito pequenininha. Eu tinha 16 anos e meio por grandes incompreensões familiares com meu pai e com a minha mãe. Filha única de um pai e de uma mãe muito, muito severos, principalmente o meu pai. Que exercia um poder físico e psicológico em cima de mim muito grave e muito feio. Muito feio. Então, eu já fui assim, me dando ao mundo, à vida, de uma forma muito aberta, porque eu também recebi muito. Provavelmente porque eu sou uma pessoa muito jovial. Eu sou sempre muito sorridente. Eu sou sempre bastante bem com a vida, embora que a vida muitas vezes não esteja muito bem comigo. Mas eu sinto de ser uma pessoa sempre muito positiva, cheia de coisa para passar, cheia de adrenalina. Nossa, eu já tenho mais de 50 anos e eu não paro. Eu gosto de fazer isso. Faz parte da minha vida. Então, todas as vezes que você pode abrir uma chance dessa, eu gosto. Eu gostei com a dona Nelma, na Mangueira. Foi na Mangueira, na comunidade de Mangueira que você trabalhou lá? Fiquei lá, fiquei lá com ela, entendi. Logo, logo que eu cheguei no Brasil, primeiro ano, meu 196. Subi no morro, não sozinha. Que me levou, fui uma senhora que não tinha filhos e que trabalhava como hostess na Itália. Ela tinha duas crianças que cuidavam. E aí, ela gostava muito de sambar também, de ir na quadra da Mangueira, etc. E eu fui atrás dela, mas eu nunca pude imaginar de que eu poderia ter visto. Nunca, nunca. Eu pensava de ir atrás de uma guica, de ir atrás de um pandeiro, entendeu? Ou de uma escola de samba, assim. Quando eu cheguei no morro, eu vi a humanidade de verdade aí. Toda exposta, assim. Era uma vitrina de sentimentos contraditórios. E eu vi que eu era... Todo mundo era muito interessado em mim. O que eu mais gostava é que todo mundo me chamava de tia, de tia. Embora que o domingo antes tinha feito um Faustão, ou que a quinta depois eu estava no Jô. Ninguém se importava disso, ninguém me levava assim. Só que eu pude entrar na roda de samba, assim eu pude conhecer melhor as comunidades, fazer amizade, que ainda duram com o Ivo, com muita gente por lá. Ivo Meirelles. Ivo Meirelles, justamente. Ivo Meirelles, que é o Ivo, o Ivo da Mangueira, né? É. E mais do que tudo, eu comecei a entender melhor o que é um samba, o que é um samba enredo, samba do morro, o que era a figura, por exemplo, de uma cantora de samba popular, ou de um conjunto de mulheres de samba, entendeu? Então, eu comecei a entender tudo, 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 tudo. Eu quis mergulhar, eu quis entender. Eu entendi que era uma filosofia, que era uma reza, que era uma fé, que era um modo de se sustentar. Eu entendi tanto quanto pode ser importante uma cultura musical que possa ser o sustenho, o sustentamento da alma do ser humano. A música tem esse poder, né, Marfalda? Eu tenho certeza disso, né? É o poder de transformador mesmo, como dizem, né? Nas músicas. E o poder de cura, de terapia. É muito engraçado nessas experiências todas que eu tive na Moca. Ah, depois teve a festa de São Gennaro, da comunidade. Em Petrópolis, que você fez também uma ação social. Mas também lá no Itu, no Hospital do Câncer, em Bolidrini, blá, blá, blá. Em todos os lugares, eu sempre achava que... Ô, tia, conta aí, como está o Milan? É o Cacá, é o Calfú, é o papai. Cada vez, cada ano, era algo. Ou era vôlei, ou era um time em vez de um outro, ou era Bernardino, ou era... Eu achava isso extraordinário, fantástico. Porque era a única forma onde eu podia começar a conversar, sabe? Beleza. Através do esporte, da... Sim, sim, dos grandes campeões. Da Whitton, do Irma, da Ferrari. Me permita aqui. Aí que está a diferença dos cantores, compositores como você, que tem um engajamento social. Sabe que está cantando, que tem um trabalho musical, mas, mais do que tudo, você está lá com uma ação social importante e está ajudando as pessoas. São poucos os artistas que têm esse engajamento. Eu estou falando aqui... Eu juro. E é importante o que você faz. Eu não estou... Não é um elogio gratuito, não. Aqui é um elogio. Obrigada. Mas eu acho que isso aqui não pertence muito do artista, etc. É, mas da sua pessoa. Você vai de ser humano para ser humano. Eu, por exemplo, tenho dois fãs minhas. Uma se chama Cida, outra se chama Giselda, de Americana. O meu primeiro fã-clube no Brasil, no Sul da América. Onde... Elas não são famosas, ninguém conhece elas. Uma trabalha em uma escolinha lá, já tem... É de 1941. Então, já tem quase 80. Mas elas fazem comida para a rua toda. A rua se chama Mauri. Eu fiz um disco lá. Eu dediquei o meu disco para a rua Mauri da Americana. Entendeu? Ou seja, como eu posso te falar, antes do artista, vem o ser humano. E eu quero ver também a sua vida ou a minha sem o outro ser humano que te dá um tchau, que te dá um beijo. E a gente está sentindo muito isso agora, durante o período do isolamento. É terrível. E a sua sensibilidade é que traz isso. Falando nisso, vamos ouvir Samba da Benção, já que você falou da comunidade da Mangueira, que foi em 96 que você participou, em 2000, Festa de San Genaro, tanto que você fez. Também em Petrópolis, em 2012. E continua fazendo ações sociais mais recentes aqui na pandemia, também distribuindo alimentos e tudo mais, que é muito importante. Vamos de Samba da Benção, Vinícius e Baden Powell, vamos nessa? Convidado especial, Will Caron. Opa! Então vamos nessa. Roda! Vamos nessa! É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor Cosa que existe Assim como a luz No coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Preciso um bocado de tristeza Senão não se faz um samba novo Fazer samba não é contar piada Quem faz samba assim não é de nada Um bom samba é uma forma de oração Porque o samba é tristeza Que balança E a tristeza tem sempre uma esperança Tristeza tem sempre uma esperança Um dia não ser o mais tristinho Põe um pouco de amor Põe um pouco de amor numa cadência E viver que ninguém no mundo Vence a beleza que tem com o samba Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração E se hoje ele é branco na poesia E se hoje ele é branco na poesia Põe um pouco de amor numa cadência E viver que ninguém no mundo Vence a beleza que tem com o samba Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração No coração No coração No coração No coração Ah, Pabllo, Pabllo Estamos de volta aqui com a Mafalda Minosi. Ela é italiana, ela é brasileira, ela é brasileira, ela é internacional. Não é? Brasiliana, você é brasileira também. É, sou cidadão do mundo, sabe? Cidadão do mundo, isso mesmo. É mais legal, tal. Mas de manhã eu estava falando com o Buenos Aires, não? Porque o meu disco entrou em um programa de rádio, onde cada dia vai tocar duas músicas. Então acreditei. É, eu acreditei, porque é um presente. Porque o dia a dia, sabe? Agora a música vai muito mais longe da gente, não é? Claro. Aí, sim, sim. Agora eles são muitos italianos, sabe aquela coisa? É. A primeira pergunta foi, mas como uma italiana pode fazer um disco em português? Foi, oh, oh, oh. Mano, aí a pergunta. Vamos fazer de novo. Pode fazer em espanhol também, qual o problema? Nada, nada, nada. Um dia vou fazer um belo disco, tudo dedicado a Gardeo. Olha, já tem um projeto novo aí. Ai, que beleza. Bacana. Mas antes de outro. É, assim. Não tem problema, né? É a sua sensibilidade é que diz. E a música, o repertório que você escolheu aqui é lindíssimo. Então, a qualidade da música é que vale, né? Se ela é música brasileira, ótimo que seja brasileira para nós, né? Que valoriza nosso trabalho como brasileiro. Agora, o importante é que a música é boa, né? Sabe aquele livro que eu quero falar para você, que vai ficar depois dessa nossa entrevista gravada? Eu gostaria tanto, tanto, tanto que as pessoas possam rever um pouco os próprios valores aqui no Brasil, sabe? E não se abater demais, não. Porque o político vai e vem. Mesmo a pandemia vai deixar muitos rastros de dor, mas também vai deixar muitos ensinamentos. Mas uma coisa que é importante, a cultura musical brasileira é de uma riqueza inestimável. Simbora. Inestimável. Verdade. Então, devemos consumá-la. Das novas gerações, como Vanessa Moreno, como Dani Gurgel, tantos. Tem tantos jovens, cinco a seco, babá. Ah, Rosa Passos. A gente deve, Mônica Salmasso, André Memari, Gil Machado. Ou seja, o acervo de músicos e de competência que tem o Brasil não existe no mundo todo. É verdade. Não existe. Não existe. E quando eu chego nesses lugares, assim, bamba, bamba, eu toquei com um dos maiores baixistas do mundo, da história. Gente que já gravou com o Michel Petruxani, Stan Goetz, Winter Marsalis, Wayne Schorker, Herbianco, etc. Eles são com lágrimas nos olhos. Durante, quando tocavam Vivo Sonhando, assim, eles choram compulsivamente. Não conseguem deponder tanta emoção, embora que eles não entendam uma palavra. E você ajuda, Mafalda, você ajuda a valorizar a música brasileira no mundo todo, fazendo isso. Porque você, como circula Nova Iorque, circula Itália, Europa e o Brasil também, você nos ajuda a divulgar. Eu sempre lembro que eu fiquei assustado uma vez, assustado, fiquei, assim, lisonjeado, né? Fiquei orgulhoso, a palavra é orgulhoso. Porque, como brasileiro, eu tava ouvindo um debate lá na Itália, numa TV italiana, tava a Fiorella Manoia, que você conhece, que gravou também um disco. Minha amiga, Fiorella. Grande, Fiorella Manoia, e tinha a filha do Sérgio Hendrigo lançando um livro, falando do Sérgio Hendrigo aqui no Brasil, o tempo que ele esteve no Brasil. Exatamente. Que ela tinha uma queda pelo Toquinho, ela conta no livro, tem várias histórias. Aí todos falaram da música brasileira, da qualidade. Isso, assim, fui só isso, fui mais. Eu sempre pergunto, Toquinho, me conta como eu fui. Aí, eles falaram da música brasileira, valorizando tudo e tal. Aí vem um professor que estava participando desse debate, na RAI, se não me engano, na ArtTV. Ele falou assim, vocês falaram, olha, bacana vocês falarem da bossa nova, da música brasileira, dos novos artistas brasileiros. Mas você precisou conhecer também a música instrumental brasileira, o Choro. Ele falou, o Choro é maravilhoso. Aí, quando eu vi isso, eu falei, olha só, o italiano, o professor, valorizando a música instrumental brasileira, todos falando, claro, dos grandes artistas, mas ele valorizando o instrumental brasileiro. Quer dizer, olha a riqueza que nós temos, né, para mostrar para o mundo. Não é verdade? É a filha do Sérgio Andrigo, que se chama Cláudia, não é? Cláudia. A Cláudia, ela faz tudo que ela pode fazer para que a obra do pai seja preservada, bem gravada. E eu acabei de fazer uma coletânea, participar como convidada em uma coletânea de Sérgio Andrigo, que acabou sendo de grande, com um álbum duplo. Opa! E eu lembro, sim, sim, somos muitos cantores e cantoras, com toda a obra da Ana Maria, o Girotondo em Torno ao Mundo e várias outras deles. Acho que são um total de 40 músicas, uma belíssima coletânea. E eu sei quanto a Cláudia se esforçou para que essa obra fosse bonita, a partir da capa até a masterização. Isso é bom. E você cantou qual, Mafalda? Conta para nós. Eu cantei Cançone Pertê. Ah, brincou! Sim, porque eu sempre tenho esse elo com o Brasil. Eu tenho. Eu não posso, eu não posso nunca colocar de um lado o Brasil, embora que talvez em um certo momento da minha vida pode ser que eu tenha mais recursos e possibilidade, não sei, em Colorado, em Denver, sabe? Mas o Brasil faz parte da minha vida. Se toca mais, né? Não, o Brasil me fez uma artista provavelmente mais completa, uma artista mais, eventualmente, também poliglotas em termos musicais. Porque, por exemplo, eu aprendi muito em termos rítmicos, harmônicos, no Brasil. E eu tive uma convivência, um privilégio. Em parte privilégio, em parte porque eu quis mesmo. Eu toquei com os maiores músicos do Brasil. Sabe? Raul Mascarenhas. Se eu faço uma elencação dos músicos com quem eu toquei, eu, quando eu toco com eles, não são eles que tocam comigo. Eles falam, ah, eu toco com a Mafalda. Não, não. Sou eu que toco com eles. Porque, de verdade, é um aprendizado absurdo. E o dia que eu subi no palco, eu toquei com o Milton Nascimento. Eu fiz Travesseiro Italiano. Nossa, que linda. Todos os músicos me prepararam antes. O Kiko Continentino, sabe? Eles me falaram, Mafalda, você traz algo de muito especial na nossa música brasileira. Porque você traz também a melodia italiana, o canto italiano. Tem a ver a ponte da música italiana. E aí você foi lá, ma oggi ti devo dire che, como é que é a canção imperfeita? Ma oggi, ma oggi, devo dire che, ti voglio bene, per questo canto, eu canto a te, solitudine que tu, minha regala a te, viola a te, vivo como é que é a canção imperfeita? Ai, que lindo. É outra coisa. É, mas ela cultiva como um fiore, é coisa linda, né? O homem é o poeta, o Sérgio Hendrigo, maravilhoso. É, o poeta. Não é? Eu gosto também da arca. É, da arca. É, a... Partirá. Partirá, a nave partirá. Dove arriverá, questo non si sa. Para come l'arca di Noè. Fica nel gato e rio, e colibri. Lindo, ah, maravilhoso o Sérgio Hendrigo. Bom, agora vamos ouvir mais uma. Viva! Que é o Amor e Paz, né? O Tânio e o Carlos Jobim. Once I loved. Só que você gravou, como você gravou lá, em inglês, né? Once I loved, eu gravei em inglês. Em inglês, sim. Versão do Ray Gilbert. Ray Gilbert, é isso? Perfect. Perfect. Então vamos nessa. Perfect. Roda, roda. 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 Roda, roda. O que eu amo? And I gave so much love to this love You were the world to me Once I cried And they thought I was foolish and proud And let you say goodbye Then, one day From my infinite sadness You came and brought me love again And now I know That no matter whatever befalls I'll never let you go I will hold you close Make you stay Because love is a sad thing When it goes away Mm, 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 mm I will see you of course You You Though You Amém. 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 E ainda hoje, pois toca muito com a Ribella Fonte, turnê mundiais, etc. Então, significa que ele tem uma química mesmo com a música brasileira e com a música que tem no centro a África, a Batucada. Então, isso é fundamental, principalmente para uma cantora como Mafalda Minotti que nasceu com a boca cheia de melodia, não é? E o entrosamento de vocês é incrível, eu sou testemunha, porque quando vocês estiveram lá no estúdio da Rádio Brasil Atual, na Hora do Rango, ficou claro ali, porque você olhava para ele, ele já harmonizava e aquela coisa saía lindamente. É entrosamento artístico perfeito, isso é muito bom. E é raro, não é? É raro porque é fruto de muito, muito, muito intenso trabalho. E eu daqui a uma hora, às 7h30, eu vou subir no estúdio com ele, porque já estamos com novas músicas, arranjando mais que tudo, estamos fazendo podcast. Ou seja, o que eu faço? Eu peguei todas essas músicas aqui, uma por uma, e eu estou apresentando músicas com um podcast curtíssimo, que vai dar entre 9 e 11 minutos, onde vai ter reflexões minhas, escritas por mim, temáticas, dependendo da música. Então, eu já comecei com a felicidade. Depois já fizemos também samba da benção. E hoje em noite eu vou fazer Once I Loved, Amor em Paz. Depois vai ter a versão em italiano. Então, eu declamo a versão em italiano, levemente hipotisizada, e depois toca a música. Então, tudo isso vai ser feito. Eu já comecei a trajetória em italiano, eu já tenho dois podcasts publicados, no final dessa semana vai ter o terceiro, e aí vai andando. Depois faço tudo em inglês e em português. Por quê? Porque eu acho que é certo, justo o fato que, por exemplo, na Itália, amam, amam, apreciam demais a música brasileira. Mas não é só música. Eu nunca prescindo o fato de ter um conteúdo de líricas, de líricas, de palavras, com um ditongo certo, uma palavra aberta num certo momento, uma divisão, como João Gilberto ensinou para o mundo todo. Então, é isso. Ele vai me ajudar depois a fazer a trilha sonora. Então, a gente está sempre elaborando, sempre inventando, sempre. Beleza. E esse seu disco que a gente acaba de falar aqui, a gente está tocando alguns trechos dele, né? O Sensorial Retratos em Bossa e Jazz, ele já está nas plataformas digitais, né, Mafalda? Você já colocou tudo. Sim, o dia 20 de julho. Entrou nas plataformas digitais, está tudo disponível. E agora você está acrescentando, colocando vídeos, vídeos que você gravou fora do Brasil, no Brasil, e vídeos de estúdio, tem várias coisas, né? Exatamente. Nós fizemos uma coisa muito inusitada, embora que era durante o período cídico, a gente tinha que ter um distanciamento. A ideia do desenho do estúdio já foi feita antes da pandemia. Ou seja, todo mundo tinha que estar isolado. Se ouvir com o Edson, é poder ter uma intimidade com o próprio instrumento. Então, você pode obter isso somente se você está dentro de uma cabine. Então, a gente fez isso naturalmente, e a gente gravou 13 músicas em duas tardes, nesse estúdio incrível, onde você se sente até o respiro, no retorno, é fantástico. E gravamos 13 vídeos. Estão sendo liberados cada dia, cada dia. E aí você está passando, você está... Você botou o disco inteiro nas plataformas digitais, os vídeos você está mandando aos poucos, né? E terá os podcasts. E o podcast que você conta as histórias todas aí, né? Sim, porque praticamente é assim. Por que eu escolhi uma música em vez de uma outra? Por que tem o Once I Loved e não tem o Barquinho, não é? A parte que o Barquinho, acho que eu vou gravar, Deus quiser, mesmo com o Roberto Menescal, Deus quiser, eu prometo que esta semana estou falando com o Roberto. Mas, é verdade. Mas, honestamente, estou falando uma coisa. Esse é um disco que se chama Sensorial. É parte da capa. A capa foi fotografada por um dos maiores fotógrafos, os videomakers brasileiros, que se chama Murilo Alves. E o Murilo está fazendo trabalhos incríveis com a Adriana Carcanhota, com o Fofá de Belém, com a Martinalha. E, mais que tudo, começou muita coisa comigo, quando ainda era bem mais jovem. Então, ele fez isso, fez a contra-capa, fez o encarte, e tem todas as fotos que estão no site. O que importa é a mixigenação da fruta, da semente, da terra, do impacto ambiental zero, green, sustentável. É uma capa que tem a ver muito com outro projeto que eu tenho na Amazônia, que partiu lá com a Xuxa, a proteção do boto, rosa, e agora está com outros projetos interessantes. De fato, que a gente pode fazer música na economia, podemos imprimir sempre, cada dia, menos papel, podemos consumir muito menos, e o vírus está ensinando isso. Jogar menos comida, pelo amor de Deus. Prestar muita atenção no que a gente está consumindo, a plástica, o vidro, e blá, blá, blá. Esse é um trabalho também que tem esse fim. É por isso que se chama sensorial. Então, é como se você vivesse essa experiência pelos cinco sentidos. O vidro, trato, vista, olfato e gosto. Eu não sei falar em português. Todo mundo entendeu, não precisa falar. Vista, olfato, gosto. Gosto. Gosto, ouvido e tato. E tato. Perfeito. Perfeito. Beleza. E para o pessoal que quer acompanhar tudo isso que você está fazendo, podcast, lançamentos, parará, papá, ele vai aonde? Qual o caminho que você sugere? Nas redes sociais, Instagram, Facebook? No dia a dia, o podcast está pegando muito no mundo todo. No Brasil, ainda está um pouco devagar, mas é como se fosse uma faixa de música. Então, lá, entra no Deezer, entra no Spotify, entra no Apple Music, em qualquer band camp, em qualquer... E eu estou em todas. Estou em todas. Porque sendo que eu viajo o mundo todo, eu estou alinhada com todos os tipos de plataformas, do Japão, Ásia, até a África do Sul. Então, isso é fácil, porque deixa tudo muito simples de ser consumido. E depois, se alguém quer também comprar, eu agradeço, porque eu não vivo de outras coisas, não é? É isso o meu trabalho. Então, se alguém quer me consumir, eu gostaria que eles pudessem comprar no iTunes, ou no Bandcamp, ou diretamente no escritório. Pode fazer um pedido. E vai sair disco físico? Vai sair? Disco físico já saiu. Já saiu. E o ano que vem, vamos fazer também vinil, não é? Beleza. Agora você machucou aqui o meu coração. Vinil, para mim, é maravilhoso. É lindo. Não pode ficar assim. O projeto gráfico, né? Com as letras, tudo. Sim, exato. Os músicos, escrevendo os músicos. E você pode contar as histórias dessas canções que você está colocando no podcast. Exato. Também você tem site também, né? Mafaldaminose.com Então, Mafaldaminose. Atenção, gente. É dois N's e dois Z's. Certo, dona Mafalda? Sim, sim. Exatamente, justo. Para não esquecer. É isso. Eu estou sempre alineada atrás de todas as redes. Eu gosto do Face. Adoro Face. Adoro também, de vez em quando, publicar algumas receitas, porque eu cozinho meio que canto. Eu adoro. Agora sim. Essa parte não falamos, hein? De comida quase. Mas vamos, teremos novas oportunidades, né Mafalda? Claro, Colibri. Você é amigo. Bom, eu estou no finalzinho. Estou querendo agradecer você muito. Você gostou? Adorei. A gente vai colocar tudo isso aqui. A gente vai terminar com um naltro adio. 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 Mais um adeus. É fantástico esse texto. É fantástico. Texto do Sérgio Bardotti, que a gente falou no comecinho do programa. Juntando tudo. Você vê que tudo está conectado? Está tudo conectado. É tudo conectado. Principalmente com a gente. E nós estamos conectados com você, Mafalda. Muito obrigado. É você. Parabéns. E a gente vai... Mais um adeus. A música do Toquinho do Vinícius com a versão italiana Naltro adio, de Sérgio Bardotti. E você gravou esse vídeo lá em San Severino. É isso? Só para a gente encerrar, para informar. Eu acho que sim. Tem várias versões. Eu não sei qual você pegou. Essa do teatro lá. Ah, então, o Teatro Ferronha de San Severino, que é um teatro del 1100. Olha só que lindo. E onde é? Para a gente, quando for lá visitar esse teatro, onde é que é esse teatro? Explica para nós. Simplesmente você me liga, que eu te acompanho. Não, porque vai lá para a Itália. San Severino Marque, província de Macerata, Regione Marque, perto de Assis. Pronto. 58 quilômetros de Assis. Pronto. Está dada toda a dica para quem quiser viver, conhecer o teatro. Referência com a Mafalda lá cantando, que é mais legal. Então, a gente termina com, aquele nosso abraço, bate-o e abraço virtual. Até a próxima, Mafalda. Muito obrigado, mais uma vez, querida. E da próxima... Você sabe, eu gosto de você, é? Você sabe, sabe por quê? Não sei. Porque você é um homem extremamente culto. Obrigado. Extremamente... Mas você não deixa pesar. Você não é aquele intelectual que fala... Você que é generosa. Vamos nessa. Um abração virtual. Um beijo para a família toda aí. Obrigada. Maridão, Paul Rich, todo mundo aí, tá? E estamos aguardando a próxima visita presencial. Agora a gente fala assim, presencial. Ah, eu não sei quando vamos no ar. Mas, olha, cuidado, vai ter uma bela de uma live, né? Ah, então depois você... É do meu aniversário, tá? Que dia que é, para a gente já falar? O meu aniversário é dia 21 de setembro. Mas o show será feito dia 20 de setembro. Pronto, está convidado. Aqui, brasileiro, que são escandalosos. E eu vou estar lá na live só escrevendo lá umas coisinhas para cotucar lá. Tomara, seja bom comigo. Valeu. Um beijão. Até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau, querida. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Grátis, tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau E agora, um tormento, é um outro dia, que a espetá-la não sei. L'amor é um antonio, e em digno, hoje, na vida, uma alegria, que vai olhando, que vai soltando nossa aldeia. E quando trovi o momento, spedici le ligue, spedici anche i soldi per l'appartamento. Porque um pagamento não é como a mãe, que a espetá-la não sei. L'amor é um antonio, que em digno, hoje, na vida, é uma alegria. E depois um piado, e depois só tanto nossa aldeia. E quando trovi o momento, spedici le ligue, spedici anche i soldi per l'appartamento. Porque um pagamento não é como a mãe, que a espetá-la não sei. L'amor é um antonio, e em digno, hoje, na vida, é uma alegria. E depois um piado, e depois só tanto nossa aldeia. L'amor é um antonio, que em digno, hoje, na vida, é uma alegria. E depois um piado, e depois só tanto nossa aldeia. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue com a Hora do Rangu. Hoje, reapresentando o Lucas Santana. Fique com a gente.